Música Amigos do programa Direito Estadalista, estamos de volta recebendo hoje um engenheiro civil, José Antônio Della Libera. Acerteu o nome agora? Perfeitamente. Positivo. Descendência? Italiana. Italiana. Da região do Vêneto, norte da Itália. Mas não é palmeirense não, né? Com certeza, né? Ninguém é perfeito. Eu sou palmeirense mesmo. Mas eu tenho uma afinidade com o Santos também. Tá certo. Ele quer agradar o apresentador do programa. José Antônio estava reclamando que eu nunca entrevistei um engenheiro civil. Tenho vários amigos na engenharia, inclusive não concluí o curso na faculdade e aí depois fui para a área do Direito. E o José Antônio, talvez pela capacidade da matemática, ciências exatas, gosta de fazer as coisas todas projetadas, todas planejadas. Mas antes de falar de um projeto que ele estava aqui apresentando, o projeto Rumo, nós vamos falar um pouquinho desse projeto. Ele nos presenteou a produção, é poeta o José Antônio, apresentou um livro, né? Um amigo dele e o livro faz uma menção, onde ele fez questão de frisar, página 8, né, Zé? 11. 11. Página 11, Ruminantes. Ruminantes. Aí o telespectador vai ficar com água na boca, né, porque nós vamos mostrar só a capa do livro. Mas dentro do texto aqui, fala, quando uma empresa não produz como deveria, pode ser comparada a uma vaca leiteira, que não produz mais leite. Ele mostra a vaca e me faz alguns desenhos de morcego, carrapato. Por que esses desenhos na apresentação desse livro para mim, Zé? É, Ruminantes não significa só os mamíferos que têm rumo e chifre. Significa as pessoas que ruminam as ideias, os pensamentos. Então, essa alusão aí é uma empresa que não produz como deveria, pode ser comparada não a uma vaca leiteira, mas a um plantel leiteiro. Se ela deixa de dar leite, você tem que examinar, é carrapato, é morcego que está chupando o sangue dela, porque o sangue é parte vital do animal. E não é o lucro de uma empresa, não é... Agora, se ela está senil, velha, você pode descartá-la, você vende e consegue ou não. Agora, se ela está tipo vaca louca, toda a estrutura está contaminada. Então, aí você tem que incinerar. Se você me permitir, eu vou falar o que ele falou nos bastidores, a gente não faz pauta aqui, porque troca uma ideia, bate um papo. É assim que o programa funciona, né? Sem juridiquês. E o Zé falou o seguinte, essa questão aí de recuperação das empresas, eu não sou advogado, eu sou engenheiro. Aí eu deixo para os advogados, para os juízes decidirem. Foi isso que você me falou nos bastidores, né, Zé? Exatamente, porque se é uma questão jurídica, eu não posso analisar. É os doutores da lei que vão falar. E só fazendo mais um paralelo devido a essa provocação, eu acho que as leis deveriam ser cumpridas. Perfeito. Zé, o nosso programa está ficando curto, mas eu não posso deixar de falar da cartilha de professores Projeto Rumo. Resumindo ao telespectador, uma parceria da Secretaria de Educação e Rota de Clube de São Vicente. Desde 2006, o Projeto Rumo é desenvolvido para unidades escolares e para alunos do nono ano. E o projeto efetivamente tenta colocar os jovens das profissões de empregos da nossa região, mostrando parcerias com empresas, indústrias, tendo atividades lúdicas. É isso mesmo, né, Zé? É isso mesmo. O Projeto Rumo foi... o Rotary já tem em vários clubes, ele já tem esse projeto que é um incentivo, um apoio às profissões. E felizmente eu tive a grata satisfação de dar um upgrade nesse projeto. O que é o Projeto Rumo, que eu considero, que eu sou considerado padrinho? Eu consegui convencer a secretária Tânia Simões, da Educação de São Vicente, a implantar esse projeto nas escolas públicas. Porque nós temos nas escolas públicas e privadas profissionais que entendem português, matemática, geografia, história e etc. Mas não temos ninguém que entenda de profissões. E infelizmente o profissional de profissões é necessário, é importante. Eu quero até fazer um apelo aos professores, às escolas públicas e privadas, aos pais, para que analisem, estudem uma cartilha como essa, para quê? Para poder orientar o filho ou o aluno a seguir uma determinada profissão. E isso eu acho importantíssimo. E para que nós estamos estudando nas escolas, se nós não vamos fazer alguma realização profissional? Então, a profissão é importantíssima. A orientação profissional, a vocação. E o Projeto Rumo visa exatamente isso. Buscar da criança, do adolescente e até do adulto, porque nós temos adultos aí que estão perdidos, não sabem que rumo vai seguir. E esse projeto vem dar uma orientação nisso daí. Perfeito. E você quer saber mais do Projeto Rumo? Já está convidado para vir outra vez do programa, sabia que o programa ia ficar curto. Só frisar que também tem a parceria com o Senai, com o Senac, além de diversas profissões que deixam os estudantes saberem efetivamente. Quer dizer, aquele teste vocacional que deveria ser feito nas escolas, o Projeto Rumo tenta suprir essa falha, essa lacuna aí na questão do ensino. Zé, obrigado. Se você encaminhar e-mails, vamos retransmitir ao Zé. Ele, com todo prazer e carinho, vai responder para aquele telespectador que queira saber mais do Projeto Rumo. A cartilha está aqui, muito bem elaborada. E, obviamente, com a parceria e com o trabalho de um empresário que efetivamente gosta de ajudar, é importante frisar isso. É tão difícil, às vezes, um empresário conseguir ajudar, porque é tanta burocracia, o Zé, depois de tantos anos, conseguiu pelo menos colocar a cartilha e colocar o seu projeto em prática. Parabéns, José. Obrigado. E eu quero agradecer... Posso finalizar? Pode finalizar, fica à vontade. Eu quero agradecer essa oportunidade e agradecer também ao prefeito de São Vicente, que abraçou esse projeto. Nós tínhamos, em 2006, uma escola, República de Portugal. Hoje temos 18 escolas com esse projeto, que é um projeto que eu considero pioneiro. E eu tive um sonho e ele abraçou esse sonho. Eu quero agradecer a ele também e a você também por poder divulgar esse meu projeto. O Projeto Rumo, que é do Rotary também. Obrigada, Zé. É você, nosso telespectador. Infelizmente, o programa chegou ao seu final, mas eu queria agradecer a uma pessoa especial. Você, nosso telespectador, que nos dá audiência, que nos coloca entre os programas mais vistos na casa, na internet. Obrigado. O programa Direito de Cidadania é feito assim, com carinho, para você e sem juridiquês. Até a próxima semana. E aí E aí E aí Obrigado.